Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Banda Show! Os regentes já estão aqui, falta um, né? Pessoal, vibrando, por favor, com algum representante, pronto! Beleza! Resultado nível 3, musical! Cartel, campeão com 56 pontos, Frespa de Camaçari! Melhor figurino! Sim, ok, certo, tudo bem! Melhor figurino, com 36 pontos e meio! Leões da Bahia de Candelhas! Baliza, campeão com 67 pontos! Falcões da Ilha de Itapanica! Peço aos componentes que, por favor, não invadam a pista de apresentação! Esse momento é só para os regentes! Ok, obrigado! Balizador, com 83 pontos! Leões da Bahia de Candelhas! Melhor regente, com 39 pontos, vírgula 7! Valerizador, de Camaçari! Pelotão cívico campeão, com 49 pontos! Valcões da Ilha de Itapanica! Melhor mor, com 39 pontos! Leões da Bahia! Melhor pelotão coreográfico, com 49 pontos e meio! E... Fanesma de Camaçari! Melhor pelotão coreográfico, com 49 pontos e meio! Fanesma de Camaçari! Melhor mor, com 39 pontos, vírgula 9! Leões da Bahia! Vamos lá! Resultado, corporação musical! Eu convido para fazer entrega na premiação o vereador Irmão Edvaldo, por favor. Em terceiro lugar, com 394 pontos, vírgula 14, Leões da Bahia de Cadenhas. Em segundo lugar, pode entrar mais um pouco, não? Dá para respirar mais um pouco, não? Calma, rapaz. Calma, rapaz. Não sabe como é que tem que ser, tem que ter aquela emoção. Que é com emoção, sem emoção. Com emoção, sem emoção. Em segundo lugar, com 394 pontos, vírgula 67, Falcões da Ilha de Itaparica. Em primeiro lugar, campeão nível 3 musical na Copa Olímpica 2019. Com 421 pontos, vírgula 93, Vanessa de Camaçari. São representantes da Banuni. É BANUNI, banda União Agora a gente lê tudo junto, BANUNI Mas o pessoal quando entrou aqui, eu estava prestando atenção Porque eles estavam gritando BANUNI Então a gente vai seguir o que o pessoal estava cantando BANUNI, pronto Cadê? Representante Gilvan vai levar? Ok Melhor cartel com 37 pontos, BANUNI Melhor figurino com 30 pontos e meio, BANUNI Melhor baliza com 73 pontos, BANUNI Balizador, não teve Melhor regente com 32 pontos, BANUNI Melhor pelotão cívico com 31 pontos, BANUNI Melhor mó com 36 pontos e meio, BANUNI Melhor pelotão coreográfico com 35 pontos, BANUNI A corporação BANUNI e Sagrão se campeã Do nível parcial com evoluições Com um total de 461 pontos, BANUNI Com um total de 461 pontos, BANUNI VÍRMULA 45 Atenção, NIDADO Ok Luiz, podemos? Resultado nível 2 musical Melhor cartel com 57 pontos BANUNI VÍRMULA 45 Voltar ao resultado Melhor cartel com 57 pontos É nível 2 musical Melhor cartel com 57 pontos, FAMEC Ganhou duas vezes Melhor figurino com 36 pontos, BANUNI Melhor figurino com 36 pontos, FAMEC Do Salvador Balizador com 76 pontos, BANUNI Melhor regente com 38 pontos, BANUNI Melhor regente com 38 pontos, FAMEC Melhor regente com 38 pontos, BANUNI Com 364 pontos, vírgula 65. Vamos lá, de Salvador. Em segundo lugar. Com 387 pontos, vírgula 38. Fanecme! Campeão do nível 2 musical. Com 391 pontos, vírgula 14. Fanecme! Fanecme! Eu convido o presidente Luiz Fernando para fazer entrega da premiação. O próximo evento da CBFFB, dia 29, São Francisco no Conde. É o meu, é o seu, é o nosso, chuchu. O é campeão! 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 São Valério. A L-sonorização, meus parceiros. E seguro-force! É nóis! Gente, boa noite a todos. Nesse momento, eu gostaria de agradecer a todas as bandas da CBFFB que estiveram por aqui no dia de hoje. E proporcionamos um grande evento para a cidade de Esdabla. Parabenizar todos que diretamente foram envolvidos, né? A turma da segurança, a turma da saúde. E todos aqueles que direta e indiretamente contribuíram para essa grande festa. Parabenizar a Prefeitura Municipal de Esdabla por acreditar e por incentivar esses jovens, essas crianças e os projetos de busca das escolas. Ficamos muito felizes por contribuir o processo de crescimento dessa manhã, dessa aventura aí. E dizer a vocês que o nosso campeonato não para, viu? Parabenizar todas as corporações. Vocês deram show e fizeram um grande evento para a cidade de Esdabla. Gente, valeu! Muito obrigado! E até São Francisco do Conde! Vamos que vamos! Vamos para São Francisco! Esperar agora o resultado do grupo marcial. Tá bom? Rapidinho aí o pessoal da apuração tá finalizando. Pra entrega. E aí meu coordenador, tudo bem? Tá bom aí, né? Vai levar pra seguir a PFB. 10, 1, 3... Peace! Soho! 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 A CIDADE NO BRASIL